E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é bombástica. Onde Lula tem perda e culpa Bolsonaro por isso. Olha só, o ex-presidente Lula do PT culpou de forma indireta o governo do presidente Jair Bolsonaro pela morte do congolês Moisés Cambagambi. Brutalmente espancado no último dia 24 de janeiro em um quiosque no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o petista afirmou que o crime foi resultado de um país que está sendo governado por um fascista. Olha aí galerinha, uma informação importante pra vocês aí. Em ano de eleição, estamos aqui com um debate muito importante. E Lula quer porque quer ser o novo presidente. E aí, será mesmo que ele vai ganhar o seu voto? Bom, de acordo com o que ele falou nas redes sociais, dessa vez agora, ele está disposto a tudo para alcançar o objetivo dele. Pois é, isso ele querendo dizer sobre o crime. Ele falou assim. É resultado de um país que está sendo governado por um fascista, miliciano. Na verdade, uma parte da bandidagem está governando este país. Olha aí galerinha, uma informação muito importante que pegou todos hoje pela manhã com muita surpresa. Bom, após a declaração de diversos políticos repudiando a associação feita por Lula nas redes sociais, o deputado federal Carlos Jorge, do PSL, do Rio de Janeiro, afirmou que só um psicopata poderia politizar a morte brutal do cangolês Moisés. Lula culpa o presidente Bolsonaro pelo assassinato do cangolês, espancado num quiosque na Barra da Tijuca. Só um psicopata poderia querer utilizar uma morte terrível como essa, com fins políticos. Escreveu ele muito indignado com tudo isso que vem acontecendo. E você, o que pensa sobre isso? Vai deixando aí nos comentários. Deixa a sua opinião. Será mesmo que Lula vai conseguir ser o novo presidente de 2022? Bom, isso só os dias nos decorrer, vai nos dizer. Você vai votar no Bolsonaro ou você pretende que Lula seja o nosso novo presidente? Deixa aqui nos comentários quem será o novo presidente de 2022. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.